Ei, ei, que funk insano, só da putaria pra ela, viado Só da putaria pra ela, viado Só da putaria pra ela, viado Amor, que foda, ela senta na piroca Na piroca, ela quica, rebola, ela senta Pode chamar essas cachorras, pode chamar as vagabundo Pode chamar as cachorras, pode chamar as vagabundo E aí, Bruno e o Brit, porra, chama elas, meu, caralho Vem, vem, só cachorro, vem, vem, só vagabundo Vem, vem, só cachorro, vem, vem, só vagabundo Vem, vem, só cachorro, vem, vem, só vagabundo Vai com a bunda, oi vai com a bunda Vai com a bunda, oi vai com a bunda Ela veio de perna aberta, sabe que nóis é sagal Pisca, pisca, pisca xereca no pai Pisca, pisca, pisca xereca no pai Pisca, pisca, pisca xerequerequere Pode ser lá no Elipo, na Marconi, tanto faz Pisca, pisca, pisca xereca no pai Bruninho, bitch Da funk insano, tá? Da funk insano, tá? Mais um sucesso Da funk insano, tá? Amor que fode, ela senta na piroca, na piroca, na piroca, na piroca, na piroca, ela quica Rebola, ela senta aí Pode chamar essas cachorras, pode chamar as vagabundo Pode chamar as cachorras, pode chamar as vagabundo E aí, Bruninho, bitch, porra, chama elas, meu, caralho Vem, vem, sua cachorra Vem, vem, sua vagabunda Vem, vem, sua cachorra Vem, vem, sua vagabunda Vem, vem, sua cachorra Vem, vem, sua vagabunda Vai com a bunda Oi, vai com a bunda Vai com a bunda Oi, vai com a bunda Ela veio de perna aberta Sabe que nós é sagaz Pisca, pisca, pisca xereca no pai Pisca, pisca, pisca xereca no pai Pisca, pisca, pisca xerequerequere Pode ser lá no Elipão, na Marconi, tanto faz Pisca, pisca, pisca xereca no pai Bruninho, bitch, Bruninho, bitch Já sabe, né? Mais um sucesso